Olá você meu amigo que acompanha o nosso canal no YouTube, o canal Em Foco e também o canal O Xavier também você que acompanha a página Em Foco no Facebook e demais redes sociais do amigo Valdemir um grande abraço, olha só gente vamos aqui nesta segunda-feira eu quero deixar para você uma dica muito especial tá bom olha você que quer mais privacidade mais proteção na sua conta aliás proteção né tem muita gente aí é hackeando conta de celular então o que você vai fazer você vai vir aqui no seu Facebook aí você toca em cima dele né então aqui no início tem algumas coisas as suas últimas postagens né e aí você vem aqui vai descendo né aí você vai chegar aqui grupos vídeos no enfim vai descendo aqui vídeos salvos postagens salvas ajude a suporte e aí você vai encontrar bem no finalzinho aqui quase no final já quase no final e aí tem gera gera gerador de código viu gente gerador de código pronto é o penúltimo aqui ó de uma chavezinha né é então aqui você vai fazer o seguinte você vai tocar gerador de código pronto você tocou em gerador de código então você vai ativar ele né se ele funcionar bem se não funcionar bem também esse código gente ele vai ficar trocando de de 1 em 1 minuto ele fica trocando certo a cada 60 segundos esse código vai se transformar em um novo código você vai ver justamente aqui que ele vai não tem nem problema eu gravar para vocês aqui vocês vendo que ele tá né então mudando então esse gerador de código a cada minuto né cada 60 segundos ele vai portanto a gerar um novo código esse código será uma chave que fará com que as pessoas não possam assim tão facilmente hackear o teu não é o teu facebook certo ele vai sempre sempre está atualizando olha já atualizou 3 3 8 3 0 1 3 3 8 3 0 1 daqui a pouco aí já tá contando esse esse negócio também no meio aqui ó você vê que ele tá contando aqui ó ele tá esse branco tá se desfazendo então é fechado segundo já vai quase meio meio minuto já vai uns 20 segundos mais ou menos aí que ele está contando portanto aí quando ele fechar quando ele zerar um minuto aí você vai ver que ele vai se desfazer esse código que tem aqui já vem para outro código então gente tá aí a boa dica faça você também e não deixe seu contato ser hackeado ele sempre tem que estar ativo esse código o meu tá ativo se o meu não estivesse ativo e aparecer lá ativar mas o meu já estava e já está ativo tá bom gente beijão no coração abraço e boa tarde para você e aí